Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas Capítulo 1, versículos 26 a 38 No sexto mês O anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento A um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras E começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso o menino que vai nascer Será chamado santo filho de Deus Também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela Que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Caríssimo irmão, caríssima irmã Este texto aparece com muita frequência na liturgia Já foi objeto da nossa meditação E da nossa vivência no último domingo Mas dentre as muitíssimas riquezas Do Evangelho da Anunciação Eu quero tomar como proposta para todos nós hoje De vivência Apenas uma frase Não tenhas medo Não recear Não ficar com medo Daquilo que vem de Deus Dos acontecimentos Que tem a palavra dele envolvida O que chama a atenção É que Nossa Senhora Quando soube que se tratava de coisa de Deus Respondeu com toda disposição Eis escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Maria não pestanejou Antes deu a sua resposta imediata A superação do medo Os vários acontecimentos da vida Pode acontecer quando nós nos lançarmos com absoluta confiança Como a dizer Quando se trata de coisa de Deus Eu não posso duvidar Não posso levantar questões Antes Preciso estar pronto A dar a minha resposta com prontidão Essa superação do medo Seja a expressão do amor de Deus Que cuida de nós E assim Nos dá a possibilidade Nesses dias de Natal Pensarmos não só nas festas que vivemos Mas no conjunto de nossa vida E abrir os horizontes de nossa existência Inclusive para o ano que vai começar Sem medo Sabendo que a ação misericordiosa de Deus Sempre nos conduz É palavra de vida eterna Música 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 Música